Olá, bom dia para você que está em casa, bom dia para você que está no trabalho, bom dia para você que está em casa e ainda está tomando aquele cafezinho gostoso, que ainda não foi trabalhar, mas Ariel, já são nove alguma coisa. Sim, mas tem gente que vai trabalhar às 10, às 11, tem gente que só trabalha no segundo horário, portanto pode estar tomando aquele gostoso café e a gente deseja sim uma terça-feira, uma continuação de semana de muita alegria, de muita bênção, de muita prosperidade, de muita saúde para você, para os seus colaboradores, para os seus vizinhos, para os seus amigos, para aqueles que estão pertinho de você, mas também para quem está bem longe, mas que você tem um carinho todo especial. É exatamente o que a gente deseja para você. Afinal de contas, nós tivemos a oportunidade de abrir os olhos, de poder respirar, e eu sempre falo que enquanto a vida há esperança, portanto uma terça-feira ainda um pouco nublada, começou querendo chover, mas está muito bem. E aliás, se estivesse com muita chuva, a gente ainda assim seria muito agradecido a Deus, e com certeza a gente teve a oportunidade de contemplar a vida, a beleza da vida, que é algo realmente para a gente estar sempre muito grato, tá certo? Hoje nós vamos começar o programa, aliás já estamos começando o programa, mas a gente vai falar hoje com uma pessoa que você pode sim se inspirar nesta pessoa, é o seu Pepeu do Biscoito. É uma história incrível de superação, de atitude, de iniciativa, que o seu Pepeu tem para nos contar. E não tenha dúvida que a gente vai sim ficar muito feliz em conhecer um pouco mais da história do seu Pepeu. Você vai saber muita coisa, era um homem que estava desempregado, tem 65 anos de idade, mas hoje comercializa biscoito. E aí a gente vai saber como que surgiu essa ideia, né, e como é que ele hoje vive vendendo biscoitos pelas ruas e pelos pontos comerciais de Maceió. E a gente vai ver também uma reportagem sobre o projeto de nota fiscal da Prefeitura de Maceió, por meio do programa Maceió Nota 10. Tudo isso e muito mais no seu Cortando com Ariel Fernandes. E, portanto, você já tem aí dois grandes motivos para mandar um recadinho bem rápido, um WhatsApp, mandar um recado pelo Face, fazer uma ligação. Sabe aquele teu amigo que está desempregado, que está querendo criar alguma coisa, se inspirar em alguém para desenvolver algo para o seu bem, né, para o bem da sua família? Você pode pedir para esse seu amigo, esse seu parente assistir o programa. Daqui a pouco a gente vai estar falando com o seu Pepeu do biscoito. E você pode participar do nosso programa ligando para o 33 77 90 97. Você pode ligar para o nosso programa e você pode participar ao vivo de qualquer programa da TV Mar, Canal 25. E você pode também mandar algumas imagens, fotografias, vídeos para o nosso WhatsApp, que é o 98 107 98 72. Manda aí um WhatsApp, toda a equipe de jornalismo, hoje está sendo coordenada pela Patrícia Barros, ela que está dirigindo ali toda a parte de produção da TV Mar e que o nosso diretor também de jornalismo está de férias, né, o Vonda e Malta e aí hoje estão sendo coordenados pela Patrícia Barros. Hoje está lá também a jornalista Laira Santa Rosa, Morena Melo, pois é, está todo mundo aí esperando a sua ligação. Inclusive, Paulane Santos também, ela vai estar na parte da tarde para receber as suas ligações. E aí você manda aí imagens da rua, do bairro, sabe aquilo que o poder público ainda não resolveu? Leva para a imprensa. E a TV Mar existe exatamente para lhe contemplar, para levar a melhor informação para os nossos telespectadores. Inclusive, você que quer indicar o nosso programa, você pode indicar para um amigo, para um parente assistir, que o Fábio vai estar mostrando aí para a gente, através da GazetaWeb.com, PortalGazetaWeb.com, lá na parte superior, aí ó, onde o Fábio está exatamente com a setinha, no nome é assistir, você clica e já vai estar assistindo o programa. Independente de você ser assinante net ou não, você pode sim assistir o nosso programa através do PortalGazetaWeb.com, fazendo exatamente como o Fábio mostrou aí. E tem uma outra opção que é através do YouTube. Nós temos um canal lá no YouTube, e aí você pode digitar lá em cima TV Mar Canal 25, entra e vai aparecer a primeira página da TV Mar, clica outra vez em cima do nome TV Mar, estão aí todos os programas da nossa TV Mar Canal 25, né? O Mauro está aí, a vez do povo, com o Wilson Júnior, né? O Givanildo Souza ontem, né? Falando de escambo, de trocas no nosso programa, e a gente fica feliz com os nossos internautas, que estão sempre acessando aí toda a nossa programação. Portanto, eu fico muito feliz, toda a TV Mar fica muito feliz com a audiência que você vem dando para a nossa televisão, tá certo? Gente, olha, a Associação Dr. Emerson Casado Gama, realiza nesta quarta-feira, no horário das 14 às 18 horas, o mini simpósio de tecnologia assistida, aplicada à esclerose lateral amiotrófica, mais conhecida como ELA, né? A doença, é uma doença denominada ELA, no Hotel Ritz Lagoa da Anta. Entre os temas que serão abordados, estão aplicações de tecnologia, a fisioterapia, pesquisas em engenharia biomédica, com aplicação e desenvolvimento em reabilitação, né? E os interessados podem participar do evento e podem se inscrever exatamente no local. Hotel Ritz Lagoa da Anta. Fica aí essa informação. Um abraço ao Dr. Emerson Casado, ele que já esteve no nosso programa, médico Dr. Emerson Casado. Portanto, um abraço, saúde para ele, que Deus possa o contemplar, restaurar a sua saúde. Para Deus, nada é impossível. É assim que eu acredito, e isso acontece mesmo na íntegra. Então, a gente deseja saúde, que Deus possa contemplar o Dr. Emerson e ele possa voltar a sua vida, né? A vida como médico, um médico brilhante, que foi tão atuante, mas hoje está paralisado por conta da doença. Gente, olha, e para reduzir o número de partos cesarianos realizados no Brasil, o Ministério da Educação publicou recentemente uma portaria enumerando medidas para diminuir essa prática. O país ainda é recordista quando se fala sobre a quantidade desses procedimentos, que deveria ser em até 30% do total desse tipo de cirurgia. A portaria do Ministério da Saúde também exige que todo o procedimento deve ser justificado por necessidades clínicas. E às vezes a gente fala assim que não entende por que tantas cirurgias cesarianas, mas lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo, a gente entende, né? Mas fica aí também que as mães não permitam, né? As gestantes não se permitam, né? Ou não permitam que o médico venha impor um parto cesariano, a não ser uma necessidade mesmo, mas que a gente possa incentivar cada vez mais o parto natural, tá certo? Gente, olha, em relatório divulgado ontem pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, em comemoração aos 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, mostra que entre 1995 e 2013, no Brasil, o número de crianças com menos de 5 anos que contraíram AIDS das mães caiu pela metade. Em 2013, foram detectados 374 casos de transmissão vertical da doença. Para a Unicef, o Brasil ainda precisa melhorar o acesso à prevenção, à testagem e aos serviços de atendimento e tratamento direcionados ao público adolescente. Portanto, fica também essa dica aí, mas que a gente melhorou, mas que a gente pode melhorar ainda mais, tá certo? Fica essa dica para você. Vamos passear pela nossa Gazeta de Alagoas de hoje. Eu estou vendo a hora de eu ter que derrubar esse tablet, né? E aí, bão, maior barulhão no estúdio, mas eu acredito que não vai acontecer. Mas olha aqui, a nossa Gazeta de Alagoas de hoje. Rui Palmeira, o prefeito de Maceió, quer autorização para armar guarda municipal. ô Josiel, a minha opinião serve para alguma coisa? Serve? Acho que não, né? Mas a minha opinião é que a guarda municipal tenha que estar armada sim. Pois é, a gente viu aí todas essas ações no centro de Maceió, a desocupação, a gente não viu a ação da guarda municipal em um estado de tanta violência onde os bandidos estão armados, é inadmissível a guarda municipal está desarmada. Portanto, tem o meu apoio, se é que o meu apoio serve para alguma coisa, tem o meu apoio sim, tá certo? Eu acredito, logicamente, esses guardas precisam ser submetidos a testes psicológicos, comportamental, enfim, vários tipos de testes para que eles possam portar de uma forma responsável, com muita responsabilidade, uma arma. porque não é todo mundo também que pode portar uma arma, não, não é todo não. Nem toda polícia militar, nem todo policial civil, nem todo policial militar tem condições de portar uma arma, imagina, muitas vezes o guarda municipal que tem menos preparo na prática do que uma polícia civil, do que uma polícia militar. Mas eu acredito que com os cuidados devidos a gente consegue armar a guarda municipal e eles trabalharem com responsabilidade. E aí, com certeza, vai estar muito mais preparada para enfrentar a bandidagem aí do nosso município. Portanto, tenho meu apoio sim, já deveria estar portando arma há muito tempo. Eu espero que a Polícia Federal, né, que contemple realmente esse pedido do prefeito Rui Palmeira. Fica aí essa minha observação. Falando em violência, falando em estatuto da criança, do adolescente, né, a gente, primeiro que eu gosto demais de ir na padaria e ver as pessoas comprando a Gazeta de Alagoas. Falei essa semana a importância da gente folhear realmente as páginas para a gente ler, é a prática, voltar até, voltar a prática da leitura nas revistas, né, nos jornais. E com certeza, a Gazeta de Alagoas, que já está passando aí dos seus 70 anos de idade, com certeza, vem contemplando os alagoanos. Está aí o telefone 4009-7999, faça a sua assinatura. Pois é. Sabe o que eu estou fazendo? De vez em quando, eu estou tentando agora deixar a tecnologia um pouquinho de lado para começar a ler, pegar a revista, pegar a Gazeta, para poder realmente voltar à prática, porque é importante. E a gente está vendo aí pessoas adoecendo com tantas tecnologias. Eu espero que a gente nunca venha perder essa prática por completo. Portanto, fica essa dica aí, 4009-7999, pouco dinheiro, uma assinatura baratinha, e você vai ter o conforto e todos os dias pela manhã receber a sua Gazeta de Alagoas em casa. Está aqui várias informações, está aqui o prefeito Rui Palmeira passando a mão do comando da Guarda Municipal de Maceió, algumas viaturas, o governador de Alagoas, Renan Filho, vamos avançar investindo recursos próprios do Estado. E ele disse que vai investir principalmente na educação. E eu quero mesmo, viu, governador? Vamos investir na educação que é o bem maior de uma sociedade, é a educação. A gente fica preocupado com as crianças, com os adolescentes. Veja aí, o senador Fernando Collor defende revisão do ECA, que faz 25 anos, o ECA faz 25 anos, está aí, e sabe o que é que eles vêm aplicando absolutamente nada, ou melhor, vamos melhorar um pouquinho, quase nada. Crianças desprotegidas, crianças sem educação, crianças sendo vítimas da bandidagem porque não tem educação nesse Estado e nesse país. Há 25 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, era sancionado pelo Presidente da República, então, o Presidente Fernando Collor de Mello. Está aí, 25 anos depois e a gente vê crianças nas ruas, o país incompetente, o Estado incompetente. Olha, você quer ver um crime, quer ver um crime à luz do dia? Vá nos semáforos, crianças limpando para-brisas de carros, crianças vendendo os produtos nos semáforos, crianças de 7, 8, 5 anos de idade. Pois é, está aí. todo mundo vendo, todos os poderes vendo. E deve ser uma tristeza, né, para quem sancionou a lei, né, para quem criou a lei com todo o objetivo, com toda boa intenção de ver as crianças contempladas, estão aí, as crianças abandonadas. E sabe o que é isso? Falta de compromisso. Agora, olha aqui uma coisa, esse compromisso não é só do governador, não é só do prefeito, não é só do deputado, não é só do vereador, não, 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 não é só do senador, não, não. Esse compromisso é de cada setor da sociedade que precisa, a gente precisa ter vergonha também. É, pronto, falei, falei, desculpa aí, não, desculpa não, falei, está falado, pronto. a gente precisa saber onde está sendo aplicado os nossos impostos, os nossos dinheiros, está aqui, ó, suado de tantos empresários e empregados desse Brasil inteiro aí. E a gente precisa saber onde está sendo aplicado. A sociedade precisa saber cobrar, está certo? Precisa saber cobrar do poder público, precisa conhecer mais os seus direitos para poder exigir mais do poder público. Daqui a pouco, a gente vai ver a história brilhante, inspiradora do seu Pepeu do Biscoito. O nosso intervalo é bem rapidinho, a gente volta já. a gente volta já. A Câmara Municipal e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Já parou para pensar na quantidade de coisas que você consome e descarta em apenas um dia? Jornal, pacote de pão, copo plástico, resto de comida e naquilo que acaba indo para o lixo com o tempo. Embalagens, roupas, sapatos, equipamentos, móveis, todo o consumo implica na produção de resíduos. E quanto mais consumirmos, mais resíduos produziremos. Mas há um jeito de tornar essa relação um pouco mais sustentável. Os nossos resíduos podem ser orgânicos, como restos de alimentos, ou não, como embalagens, equipamentos, roupas, calçados, discos, móveis, jornais, revistas, materiais de higiene. Quase todos podem ter uma destinação mais apropriada, seja a compostagem dos orgânicos, seja a reutilização ou reciclagem dos demais. O plástico, o papel, o metal e o vidro fazem parte dos resíduos que podem ser reciclados e reutilizados. Uma boa pedida é separar os seus resíduos para reciclagem e reduzir a quantidade de embalagens que acompanham suas compras, em especial as de plástico. Se na sua cidade ainda não existe um sistema de coleta seletiva de lixo, entre em contato com os órgãos responsáveis e procure as instituições que coletam materiais para reciclagem. E você pode fazer mais. Saiba os restos de comida, cascas de frutas, legumes e verduras. Toda a matéria orgânica pode ir para a compostagem e virar adubo. É, meu amigo, você pode reduzir bastante a sua produção de resíduos. A natureza agradece e você ainda ganha mais qualidade de vida. Seja um consumidor sustentável. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV AIDS. Apoio. Organização Arnonde Melo. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência e continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Sou por Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503-RQ1874. Apoio. Não é? Apoio. 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 Ei, sé, etc. Pois é, estamos de volta, eu quero aproveitar e mandar um abraço para a Kelma, né, seu Pepeu, para a Kelma, né, a minha secretária, para a minha secretária também, a Vaneide, gente, Vaneide está sempre ali me dando uma força em todos os lugares que eu ando, está sempre me acompanhando, um forte abraço para ela, aliás, para todos aí da minha equipe, muito obrigado também pelo carinho, tá certo? E para a minha esposa, né, que é a minha principal telespectadora. Falando em esposa, eu quero também mandar um abraço para o seu Adel, o meu pai, pois é, 84 anos de idade, né, homem que foi delegado da polícia desarmada, né, de Alagoas, polícia que não usava arma em Alagoas, está certo? Forte abraço para o papai, para a Ângela, para o Luciano, muito obrigado também pelo carinho, está certo? E pela audiência, tá? Gente, olha, medicamentos destinados a pessoas físicas poderão ser importados por meio de encomenda aérea transportada por empresas de entregas com isenção de tributos federais. A Receita Federal informou que a medida atende o anseio de inúmeras pessoas e famílias que necessitam de medicamentos encontrados apenas no exterior. Há exemplo do canabidiol, usado no tratamento de epilepsia de difícil controle. Fica aí, parabéns, né, esse número baixa de impostos, com certeza, dá um pouco mais de dignidade para as pessoas que cuidam, né, dos doentes e muito especialmente dos doentes. E amanhã, 15 de julho, é comemorado o Dia Nacional de Saúde do Homem. Para marcar a data, a Secretaria Municipal de Saúde realiza diversas ações na Casa de Direitos, localizada no bairro do Jacintinho. O público masculino vai contar com uma programação variada que tem o objetivo, né, de sensibilizar os homens para a promoção e prevenção da saúde. Também serão realizadas palestras sobre prevenção ao álcool e outras drogas, como tabagismo, né, também os direitos do homem, né, sexualidade do homem. O público também contará com aplicação de vacinas pela equipe do Programa Nacional de Imunização, Teste de Glicemia, Aferição de Pressão e Orientação Psicológica. Fica também essas dicas aí para você, especialmente do bairro do Jacintinho. E o município de Maceió quer criar o programa de educação fiscal semelhante à nota fiscal alagoana, implantada pelo governo do estado. Os consumidores maceióenses ganharão ou vão ganhar prêmios através da emissão de nota fiscal de serviços eletrônicos. E a Prefeitura Municipal de Maceió, através da Secretaria de Finanças, espera lançar nos próximos dias a criação de um programa de educação fiscal, que será muito semelhante ao já utilizado ao do governo do estado. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com o secretário de Finanças, Gustavo Novaes, que vai explicar para a gente. Secretário, é realmente uma sacada que a Prefeitura Municipal de Maceió está tendo com esse lançamento do projeto a respeito da valorização, principalmente dos tributos e também para os consumidores? O município de Maceió, como todos os municípios, está enfrentando uma crise difícil. E o programa de nota fiscal premiada é um programa que visa incentivar o consumidor a solicitar a nota fiscal nos locais de prestação de serviços. Com isso, a gente espera incrementar a nossa receita com o ISS, algo em torno da ordem de 5% ao mês. Como é que vai funcionar especificamente o projeto? O projeto, o município vai lançar a identificação das unidades prestadoras de serviços, onde o prestador de serviços vai ter que colocar lá o adesivo que aderiu ao programa. O contribuinte faz a solicitação de inclusão do CPF dele na nota fiscal. Isso cai dentro do nosso banco de dados. Há um registro dessas notas fiscais, onde é feita também uma conferência a respeito da validade ou não dessa nota fiscal. E para cada R$ 30,00 em serviços prestados, o contribuinte vai ter direito a um ponto, a um bônus. Esse bônus será utilizado para fim de sorteio, que será realizado mensalmente pelo município. O que a Prefeitura pretende oferecer como ponto atrativo para esses sorteios, que talvez é o que mais chame a atenção também da população, secretário? A lei está sendo um pouco mais ampla, mas, em princípio, o município vai focar apenas nos sorteios em dinheiro. Em princípio, os sorteios estão estabelecendo prêmios de R$ 50,00 até R$ 20,00, podendo, em alguns casos, chegar até R$ 60,00 de bonificação. Num primeiro momento, nós vamos estar fazendo os primeiros sorteios a cada dois meses, diminuindo a frequência e a partir do momento em que o programa, de fato, ganhar adesão. O projeto de lei já foi encaminhado. O senhor acredita que o projeto vai ter algum tipo de problema em ser aprovado? E, caso o projeto seja aprovado, até quando essa campanha já deve estar na rua, secretário? Eu diria que a Secretaria Municipal de Finanças já se preparou com relação ao lançamento e o sistema para o funcionamento do programa. De fato, o que resta agora é essa fase processual da Câmara, de fato, aprovar ou não o projeto de lei. Nós acreditamos que, de fato, não vai haver qualquer tipo de entrave em relação à aprovação disso, até porque é uma matéria que visa educar a população, que vai trazer melhorias para a sociedade como um todo. Porque, a partir do momento em que essa receita aqui entrar no município, atualmente ela é revertida em investimentos, na melhoria de serviços prestados à população. E o nome do programa, o Maceió Nota 10, secretário. Você acredita que, a respeito desse tipo de ação, a Prefeitura Municipal de Maceió, através da Secretaria de Finanças, terá vários agentes agora espalhados para poder também fiscalizar o trabalho dos lojistas, dos empresários, dos prestadores de serviços? A ideia é essa. E, por isso, até a gente está encaminhando esse projeto esta semana, que é a Semana da Educação Fiscal, onde a ideia é conscientizar a população a respeito da necessidade de solicitar a sua nota fiscal, de forma que a gente tenha um retorno para o município, para o município. Então, com isso, a gente amplia o poder de fiscalização, com a população contribuindo, fazendo a sua parte também. E um trabalho de educação mesmo, na conscientização das pessoas? Porque muita gente acha, secretário, que colocar o CPF na nota vai ter aquele cruzamento de contas, vai ser uma fiscalização? A Prefeitura também pensa nesse aspecto, de fazer esse trabalho de conscientização, mostrando que vai ser um benefício para aquele que coloca o CPF na nota? Sim. Na verdade, a gente tem que desmistificar isso. Na verdade, não tem nada de correlação com o cruzamento de informações de quem está declarando. Mas muito mais, de fato, de incentivar a população, estimular a população a solicitar a nota fiscal. Isso é um dever de cada um dos cidadãos. E, com isso, o município espera, de fato, melhorar a sua receita e reverter esse recurso em prol da sociedade. Obrigado, então, ao secretário de Finanças do município, o Gustavo Novaes, que recebeu gentilmente aqui a reportagem da TV Mar Canal 25, um projeto que é super válido, o governo do estado já utiliza e vem encarando também com bons olhos o retorno nesse tipo de aspecto. E a Prefeitura Municipal de Maceió só aguarda agora os trâmites no processo mesmo de aprovação pela Câmara para poder também lançar o projeto Maceió Nota 10, que vai seguir os mesmos modos do governo. O consumidor vai colocar justamente e divulgar o seu CPF nas notas fiscais mediante as compras acima de R$ 30,00. E, obviamente, depois de um cadastro feito no próprio site da Prefeitura, vai ter também um espaço destinado ao projeto para poder concorrer a prêmios, onde a Prefeitura deve dar em dinheiro esses prêmios para aquele contribuinte que for sorteado. Com imagens de Valdemir Soares, Viderlan Araújo, para a TV Mar Canal 25 da NET. Pois é, Viderlan, falando em prestação de serviço, comerciante, trabalhos, vendas, impostos, vamos deixar os impostos um pouquinho de lado? Nós agora recebemos no nosso programa mais uma pessoa com uma belíssima história de inovação e conquistas através do trabalho mais conhecido como Pepeu, do biscoito, Pepeu do biscoito. Ele conquistou o mercado de biscoitos e vai contar um pouco da sua história aqui no nosso programa. É Valdemar, o nome do homem é Valdemar. Ademar, desculpa, Ademar. E por que Pepeu? Bom dia, seja bem-vindo. Seu Pepeu. Bom dia, Adel. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade. E dizer a você que o Pepeu foi porque o meu neto mais velho se chama Pedro, né? Pedro. Pepeu. Aí eu disse, ponto, em homenagem, ponto, eu vou botar biscoito caseiro do Pepeu. Aí por isso que a minha cliente me chama de Pepeu porque ele não sabe realmente, só sabe meu nome, que antes de, quando eu tinha padaria, né? Mas do biscoito pra cá, aí só me chama de Pepeu. Aí, ponto, aí ficou Pepeu, Pepeu, ponto. Mas foi em homenagem ao meu primeiro neto. Certo, rapaz. Então é uma homenagem ao Pedro, seu neto, primeiro neto, né? Então, biscoito do Pepeu, a gente já entendeu por que o seu Pepeu... É, biscoito caseiro do Pepeu. Biscoito caseiro, Pepeu, um biscoito artesanal. Gente, olha, eu já experimentei algumas vezes, né? Deliciosos. E lógico que a gente vai tentar arrancar aqui as informações do seu Pepeu, como é que ele consegue fazer esses biscoitos tão deliciosos. Agora, como é que começou essa história de biscoito? O senhor tem quantos anos? Eu tenho 65. 65 anos. 65 anos. E como é que surgiu essa história de biscoito? Adelio, primeiro eu tinha padaria. Aí passei 13 anos com padaria. 13? É, 13 anos. 13 anos com padaria. Padaria. Aí depois não aguentei mais, aí acabei. Aí fiquei desempregado, né? Aí eu tenho um irmão que mora em Brasília, em Goiânia. Aí disse, rapaz, vem pra cá passar uma semana. Aí eu fui. Cheguei lá e eu comecei a observar. E sempre pensando no que é que ia fazer da vida, né? Em Goiânia. Em Goiânia, em Brasília. Primeiro eu fui em Brasília, depois eu fui pra Goiânia. Certo. Aí eu sempre vim, porque lá eles gostam muito desse negócio de polvilho, né? Biscoito, pãozinho de queijo. Aí eu fui observando ali, quando cheguei em Goiânia, a casa da minha irmã, minha irmã com uma padaria. E ela fazia, não muito, né? A quantidade de... Só pra voltar no balcão. Aí eu fiquei lá dentro da padaria com o padeiro, só observando. Aí pedi um monte de receita a ele. Rapaz, me dá uma receita. Aí eu chegava no... Foi pedindo a receita aos padeiros, ao pessoal. Não, esse que era o padeiro da minha irmã, né? Mas só que ele me deu a receita tudo errado. Quando cheguei aqui, fui fazer, porque os caras não dão. Ih, é. Aí eu cheguei no Bom Preço, lá em Salvador. Aí eu sempre ia pra aquela área que tem salgado, né? Aí eu cheguei pro chefe lá da padaria e disse, rapaz, arranja uma receita pra mim. Aí ele disse, ah, meu amigo, não pode não. É tudo no cofre. A receita lá no Salvador, tudo no cofre? É, tudo no cofre. Passa pra outra pessoa a receita deles. Entendeu? É tudo segredo. Aí tá. Agora me fala aquela história que o senhor estava na janela do apartamento da sua irmã. Foi, lá de Brasília. E viu uma moça lá, um carrinho, vendendo com muita gente lá, esperando a ser atendida. Toda de manhã. Aí chegava aquela mulher com quatro, cinco garrafas de café com leite, café, pãozinho de queijo, biscoito. Aí eu desci e fui pra lá conversar com ela. Aí ela disse, olha, meu amigo, eu vivo disso aqui. Ela falou que vivia daqui? Ela disse, eu vivo disso aqui. Aí eu boto isso aqui, meu esposo bota um, meus dois filhos em casa de esquina, a gente bota um. Aí quando é uma hora, meu esposo vem, recolhe a gente, a gente vai pra casa trabalhar, fazer tudo novo pro outro dia. Digo, eu vou inventar esse negócio, porque eu não vou ficar parado. Aí pronto, agora meu negócio vai ser esse aqui. O que eu não posso é ficar parado, né? Aí eu peguei a receita, pronto, aí eu fui, depois eu fui pra Salvador, pra casa da minha filha. Aí lá ela começou a nanar na internet, disse, olha, pai, eu vou tirar uma receita aqui pra você. Aí começou a tirar nanar na internet, né? Aí fui na, eu fiz a cabeça, eu ia botar assim, biscoito caseiro pepeu. Biscoito caseiro pepeu. Em homenagem ao meu neto. Certo. Aí, pronto, aí eu vim de Brasília, cheguei aqui, a minha irmã trabalhava, a minha filha trabalhava na Tim. Ela tinha muito funcionado, aí eu comecei a fazer em casa. Aí fui a gente na receita, aí o menino me deu errado. Aí eu assava no forninho de casa mesmo, aí eu fazia os pacotinhos de 100 gramas, a minha menina levava. O senhor começou fazendo os pacotinhos de 100 gramas? Foi, os pacotinhos de 100 gramas, é. E a sua filha levava pra um... Pra funcionar, né? Comprar. Aí depois eu descobri essa embalagem, aí eu comecei a fazer isso aí na rua. Sofri muito, mas graças a Deus... Sofreu muito? Sofri. Porque ninguém conhecia o produto. É verdade, é verdade. Daqui a dia que eu saía, o pessoal comia mais do que eu vendia. Pra conhecer, né? Pra eu dar a prova aqui, aí saía. Quer dizer, aí, seu Pepeu, aí há uma inspiração nesse momento. Quando ele fala pra gente, por exemplo, sofri muito. Tinha dias que eu saía na rua e as pessoas comiam mais do que compravam. Eu vendia, é, porque eu tinha que... Porque o senhor tinha que oferecer... Mostrar, oferecer... Pra que as pessoas experimentassem o produto. Conhecessem o produto. Quer dizer, todo o retorno, ele pede antes um investimento. Investimento e você ter força de vontade também. Muita, muita. Porque o senhor diz, meu Deus, não vai dar certo. Mas vai que Deus quer. Isso aí, isso aí. Quem falava que não ia dar certo? Eu comecei ali na sua área, por ali. Foi onde eu comecei, porque eu morava aqui no Clube de Almas. E eu vinha de pé. Fazendo loja por loja. João Davino, Amélia Rosa. Amélia Rosa, pronto, shopping. Agora também o colesterol é tudo lá em cima, né? É. Não, graças a Deus é tudo normal. Malhando, com duas sacolas lá. Eu ando muito. Anda muito, malha muito, tá vendo aí? E aí, além de ganhar dinheiro, muita saúde, né? É, graças a Deus. Agora me fala uma coisa. A qualidade dos produtos que o senhor compra para produzir o biscoito, é importante ou qualquer produto pode ser? É o mais importante de tudo, porque você tem que tomar tudo de primeira qualidade. Certo. É, porque se você não tiver um produto de primeira qualidade, você não vai fazer o que preste. Certo. Você tem que manter o seu padrão. Tem que ter a qualidade do produto. A qualidade, a qualidade, Ariel. Acima de tudo, a qualidade. Material de primeira qualidade. Você tem que fazer aquilo que você gosta, fazer com amor e carinho, porque tudo na vida você tem que ter, tem que gostar. Tem que gostar, né? Tem que gostar. Se você não gostar, não vai dar certo. É verdade, é verdade. Agora, são quantas pessoas que trabalham com o senhor? Eu trabalho só. Trabalha só? Eu mesmo faço, eu mesmo faço. Fabrica, prepara. Fabrica. Tira do fogo. Sai para vender. E embala. Sai para vender. Recebe. Recebe, é. Paga de novo. É, e por aí vai. E aí me fala uma coisa, o senhor falou que ficou desempregado, tinha padaria, teve problemas na padaria, foi para a casa dos irmãos em Goiânia, Brasília, casa da filha e foi buscar um tanto de inspiração. Inspiração. E a partir daí o senhor não teve mais nenhum emprego, só vive do biscoito mesmo? Vivo disso, é. E as minhas filhas, a família que ajuda, né? Certo. Ajuda, porque também só não dá, porque também o lucro também não é tão grande, porque o material é caro hoje. E quais as lojas que o senhor atende hoje, Marcelo? Rapaz, eu vendo em várias, vou dizer a você, eu acho que vou esquecer alguma, porque se for isso aqui, eu vou passar uma hora aqui. Liga aí umas cinco para a gente ouvir, pessoal. Eu vendo na Ramonel. Ramonel. É, Casaleia. Casaleia também, um abraço para o pessoal da Casaleia. Casaleia, minhas clientes todas, um beijo, um abraço em todas, a Gaivota, eu vendo bem na... Isso, Casaleia aqui da Jatiuca ou do senhor? Eu vendo em todas, em todas. Todas. É, sai fazendo... A Imperatriz, eu vendo na Casa Vieira do Centro, na Ótica Fulux, Paula Arisa, revendo meu biscoço. Paula Arisa é meu amigo, Paula Arisa é meu amigo. Amigão, um abraço, Paula e a sua equipe de trabalho aí, que são gente fina. E vendo na Amabel, eu vendo na... Na Fulux, eu já falei, né? Eu vendo na Localiza, que é a revendedora de carros, vendo aqui na Citroën e por aí vai, várias ópticas eu vendo, muitas casas eu vendo. Hoje, aí o senhor faz as compras de produtos de muita qualidade? É, eu tenho uma parte lá na casa que me fornece, uma parte, a parte de mercadoria mais, que é em grosso, né? Certo. Aí o que ele tem, vários tipos, eu ligo e ele vem trazer. Ah, então tem alguns fornecedores que levam lá na casa do senhor. E aquela parte que ele não tem, eu vou comprar em outro canto. Muito bem, muito bem. E o senhor faz hoje, em média, quantos biscoitos por dia? Eu faço 60 potinhos desses todos os dias. Mostra aqui, José, pra gente. 60 potinhos desses aqui por dia? 30 de um lado e 30 do outro. Por dia eu faço. Agora não é a ver de tudo. Sim, sim, mas são 60 por dia. Gente, olha, eu daqui a pouco eu vou experimentar, eu vou deixar você em casa com água na boca, né? E com certeza eu vou experimentar. Mas eu já conheço o biscoito do seu Pepeu e é uma delícia. Eu não vou perguntar, mas eu vou perguntar. Não vou perguntar, mas eu vou perguntar o segredo, né? Ele já falou, mas vamos ver se a gente arranca um pouco mais de informação. Qual é o segredo da delícia desse biscoito, seu Pepeu? Pai, o segredo é material de primeira qualidade. Você fazer com amor e carinho, você fazer aquilo que você gosta. Se não usar a matéria ruim. Se não usar a matéria ruim, às vezes eu uso no salgado aquele queijo em pacote. Porque o queijo eu compro ralado na hora, o cara morre na hora no mercado pra mim. O queijo vem fresquinho. Aí quando eu fazia esse em pacote, aí no outro dia eu me ouvi, não aguento essa reclamação. Foi que eu uso no salgado. Foi que eu uso no salgado. Não, e assim foi o queijo. Porque não fica a mesma coisa. Pois é, o seu Pepeu. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pra um intervalo que eu vou buscar mais algumas informações ainda do seu Pepeu, né? Vamos ver se só são biscoitos doces, se são só biscoitos salgados, se tem os dois, quais os sabores, o que mais as pessoas pedem. E, muito importante também, quanto custa. A gente vai pra esse rápido intervalo, não sai daí, que a gente volta já. A gente vai pra esse rápido intervalo. A gente vai pra esse rápido intervalo. Apoio Organização Arnonde Melo Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Sou por Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL2503RQ1874. A gente vai pra esse rápido intervalo. A gente vai pra esse rápido intervalo. A gente tá de volta, né? Eu tô falando aqui com o seu Pepeu, né? A história do seu Pepeu no biscoito. Um homem que já teve uma padaria, veio da agricultura. Hoje, com 65 anos de idade, vive exatamente da venda dos biscoitos. Mas a gente já aprendeu com ele também um pouco sobre empreendedorismo, né? A importância da visão, a importância do investimento. E a minha pergunta... Vocês perceberam que eu tava comendo biscoito, não foi? Pois é, eu espero mentir, eu não posso negar, né? Então, assim... O biscoito, seu Pepeu, é só o biscoito doce ou tem os dois tipos de biscoito? Não, eu tenho vários sabores de doce, né? Agora, salgado, eu trabalho com dois tipos. É o de queijo e de cebola. Então, salgado é queijo e cebola. Eu fazia o de bacon, bacon, fazia com calabresa, fazia com charque, bacalhau. Mas aí fica muito claro, aí a turma ficava fiando, né? Fica mais difícil de... Aí eu deixei aí, só com dois sabores. Agora, doce, eu tenho vários. Sabor limão, sabor maracujá, sabor milho verde, sabor café, banana com canela, chocolate granulado. Esse escurinho aqui, José, esse daqui... Esse é o chocolate granulado. Chocolate... Granulado. Granulado, né? Esse aqui é abacaxi com coco. Abacaxi com coco? Com coco. Isso aí é sabor limão. Abacaxi com coco. É. Esse é o carro... Sim, aí eu quero saber qual é o mais vendido. Qual o mais vendido? É esse aqui? Esse aí é o primeiro lugar, esse aí. Primeiro lugar. Gente, é verdade. Esse biscoito aqui, José, esse aqui, ele é assim, simplesmente delicioso. Subiu, José? Isso. Posso deixar aqui? Olha aí, ó. Simplesmente delicioso. Olha aqui. Ele é gostoso demais, esse biscoito. Ele desmancha mesmo na boca. Está aqui e... Então, o mais vendido é esse aqui, é o tradicional. Segundo é o doce de leite. Segundo o doce de leite. Doce de leite. E o salgado, o que o senhor mais vende? O salgado, só os dois, tanto de cebola como de queijo. Cebola e de queijo. É, de queijo. Agora me fala uma coisa, quanto custa um potinho desse de biscoito? Olha, eu estou vendendo a cinco reais. Cinco reais. É, o aumento da mercadoria, o meu lucro já... Eu vendia quatro, né? Quando foi em novembro, eu passei para cinco, mas... Compensação é o aumento que vem aí da mercadoria. Muito aumento, muito aumento. E eu não posso repassar porque a minha clientela é tudo salariada. Tudo ganha salariado. Agora, o senhor vende mais para homem ou para mulher esse biscoito? Rapaz, 100%. Se eu fosse depender do exame, eu estava morto. Eu já tinha morrido de fome. Homem não come biscoito, está vendo? Não, agora quando as meninas abam um potinho, no chante seca. É nada. São seguros de mais. E o senhor chega nas repartições, nas lojas, e as mulheres com a ideia de dieta, de regime... Isso para o senhor é pecado até. É, eu chego de gordo, não quero ninguém com fastidio. Certo. Por favor, todo mundo comendo muito. Eu até acredito que para o senhor isso é pecado, né? Negócio de dieta é pecado. Aí já fica tudo rindo, né? Seu Pepe, eu estou de regime. De coisa feia, você é de regime, você está lendo... Uma moça bonita. É, você lendo uma maravilhosa. Para que regime? Aí, às vezes, tem uma magrinha, né? Você quer entrar o quê? Na garrafa ou no canudo? Porque na garrafa você já entra há muito tempo. Você quer entrar no canudo? Aí fica aquela brincadeira, né? Aí termina comprando. O senhor hoje... Porque a arma do negócio, Ariel, é você saber vender. Pois é, seu Pepe. A gente estava falando aqui em off, e seu Pepe falando para mim que um dos segredos também do sucesso é o tratamento. É o tratamento. É a forma como você vende um produto. Eu estava ministrando uma palestra ontem na Cambona para um pessoal carente e falei, olha, não importa o que você faz. O importante é você fazer de forma diferente. Aí, seu Pepe hoje dando dicas para a gente que o tratamento, a forma de abordar... Se você tem um problema em casa, o vendedor tem que deixar em casa. O problema fica em casa. O vendedor sai sem o problema. O cliente não quer saber do problema seu. O cliente quer saber do tratado. Você tem que tratar com carinho, com amor. Você tem que saber levar o negócio. E o senhor tem... Porque quem é a sustentação do negócio? É o cliente. É verdade. Se você não tiver cliente, você vai ver de quê? Você tem o seu estabelecimento. Se você não tiver cliente... É verdade. O tratamento está acima de tudo. O senhor hoje vive realmente do biscoito. É. Aí eu perguntei para ele aqui, se alguém lhe oferecer um emprego de mil, mil e poucos reais, o senhor quer? Mas eu não quero, Ariel, porque eu acostumei. Pronto, eu sempre fui assim. Eu nunca trabalhei assim de empregado para ninguém. Eu sempre vivia independente. Eu ia ter o costume. Eu vivia ali no canto sólido. Eu acho que eu não ia aguentar, não. Não vai se adaptar, não. É, porque eu acostumei a andar, a me divertir, me distrair, né? Porque isso para mim é uma terapia. Verdade. E além da... Sai de casa, aí conversa com um, bate tapa com o outro. Olha que coisa importante, gente. Olha que coisa, que expressão importante, né? Ele com 65 anos, vendendo esses biscoitos, porque pesa realmente, são 30 e 30. Eu diria que o ombro fica... Eles pesam quantos gramas? A parte tem de 250, depende do biscoito. 250 gramas, mais ou menos, né? É, mais ou menos. Ah, veja aí, em média aí, 5 quilos e pouco de uma mão, 5 quilos e pouco do outro. Então, é um trabalho pesado, porque ele tem que comprar, fabricar, entregar, receber. O receber aqui não é pesado, né? É, mas às vezes a mulher muito calor também. Também, né? É, mas é assim mesmo. Todo negócio tem esses riscos, né? Agora, o que me chama a atenção é um homem com 65 anos de idade, como o seu Pepeu, e que ele está dizendo que é uma terapia. Mas essa terapia, gente, ele vive dessa terapia. Gente, isso deveria ser a expressão de todos acima de 50 anos que ainda estão trabalhando, né? De todos. O trabalho, a partir de agora, é ser uma terapia. Então, ele vive disso, ganha o dinheiro dele e, com certeza, a gente fica feliz em ouvir uma expressão como essa. O senhor tem interesse de ampliar o negócio ou não? Eu não tenho, assim, pelo seguinte, porque eu, eu, se eu botar uma pessoa para vender, não vai vender como eu. Se eu botar para vender, aí vou ter que vender mais em conta, né? Vou ter que vender mais barato. Aí, eu só trabalho com tudo, primeiro, a qualidade. Quer dizer, o lucro é muito pequeno. Aí, se eu for botar alguém para vender, não vai fazer mais a mim. E outra coisa, eu já trabalho com padaria, com pão verde. Com funcionários, com colaboradores. Pois é, senhor. Começa bom, depois termina, precisa que não dá um caloto aí mais alto aí, é melhor. É, muito bem, muito bem. O senhor me falou também que preza muito pela qualidade, né? A qualidade, a qualidade está cima de tudo. Então, a qualidade, manter a qualidade do produto, porque realmente é uma delícia. É a qualidade e, comércio, dizer, considerar os clientes, tratar com carinho, com respeito, porque... Pois é. Sem os clientes, você não vai acampar... É verdade, é verdade. É verdade. Eu vou fazer o seguinte, esse aqui é de que, senhor Pepeu? Isso aí, abacaxi com coco. Olha, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou experimentar o de abacaxi com coco, mas, antes disso, eu quero lhe agradecer, agradecer ao senhor Pepeu pela entrevista, pela inspiração, porque ele é, na verdade, uma inspiração para muita gente, né? Uma inspiração, um exemplo de vida, um exemplo de superação e, sem dúvida, é realmente uma inspiração. E eu quero agradecer a entrevista dele, hoje a gente conheceu um pouco mais da história do senhor Pepeu do Biscoito. Eu quero lhe agradecer, por você permitir que o senhor Pepeu estivesse na sua casa, o Ariel. O senhor quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer a você, primeiramente, pelo convite. Eu lhe agradecer duas vezes. Porque o meu começo foi a partir da... Lá do meu estabelecimento? Ah, é, rapaz? Olha, eu não sabia disso. Eu comecei por ali, você e o Paulo Arisa, o meu amigo Paulo Arisa. Quer dizer, lá no meu estabelecimento, no Paulo Arisa. Eu só tenho de agradecer por você abrir a porta do seu estabelecimento, conseguir vender meus produtos. Tem o senhor Marco também da Fulux, que deixa eu vender lá, fica a vontade. O senhor Baço, verdade, muito bom. Muito obrigado, senhor Marco, por tudo, porque a todas as lojas que eu vendo, a todos meus clientes, mandar um beijo, um abraço para todos, para cada um deles, delas, né? Porque eu não vou nem falar deles, porque não tenho cliente, entendeu? Tá certo. E mandar um beijo, um abraço para meus netos. Seus netos, sua filha. Minhas duas filhas que estão aí, a minha esposa, a minha linda esposa. Vai esquecer da esposa que você vai ver quando chegar em casa. E a minha netinha, ela lá, que eu amo de coração todos meus netos. E estão assistindo agora, senhor Pepeu? Então, está tudo lá assistindo. Então, um abraço para a Lala. Lala Lila, eu chamo ela Lala Lila. É o nome da Laura. Lala Lila. É, Lala Lila. Pronto, a Lala Lila ganhou um beijo, a esposa. Pois é, se ela esquecesse da esposa, com certeza, nunca mais ela ia fazer biscoito. Muito obrigado por permitir que o seu Pepeu do biscoito, Ariel Fernandes, toda a equipe da TV Mais estivesse na sua casa. Fique na companhia, seu diretor. Mantenha um pouquinho só aí, só um instantinho. Mas olha aqui, muito obrigado. Fique na companhia do amigo, do querido Wilson Júnior, com a vez do povo. Tá certo? Até amanhã, se papai do céu nos permitir. E eu vou ficar aqui, experimentando o biscoito do seu Pepeu. Tchau, tchau.